Meus amigos e minhas amigas, em nome de Cachaça Matuta, a Cachaça de Alambique do Engenho Vaca Brava, Lá de Areia e também WJ Empréstimos Consignados, a partir de agora, tudo ao vivo, é com ele, com Mauricinho dos Teclados, toque esse menino! Simbora! Sucesso com o Tito Teclados. Foi a primeira vez que eu me apaixonei Você chegou e invadiu todo o meu coração Como é que pode ser tão ligeiro? O amor invade desse jeito Você chegou e assim saiu sem dar explicação Não vá, não vá Eu vou fazer o que puder Pra você me amar Não vá, não vá Eu vou fazer o que puder Pra você me amar Será que pode ser tãointe? Pra você me amar Quando eu te vi Ela é a primeira vez Pra mim isso foi lindo Isso foi bom demais Não vá, não vá Eu vou fazer o que puder Pra você me amar Não vá, não vá Eu vou fazer o que puder Pra você me amar Cachaca madura! Eu tô tudo no sítio, qualidade natural Pra ser um jazón Só começando, mais uma! Eu deveria ter passado o alto gel no peito E acabado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que viu Enquanto ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco, mudei mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Consolo de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me furei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Que é pior que viu Enquanto ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco, mudei mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Consolo de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me furei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, tá? Chamei de amor, já peguei coisa pior Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os conflitos pra beber Me dói falar em beber Beber é como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar ou volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo Sabendo que eu te perdi Raquearam-me, raquearam-me ao vivo Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os conflitos pra beber Me dói falar em beber Beber é como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar ou volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo Sabendo que eu te perdi Raquearam-me, raquearam-me Raquearam-me Mais uma Eu devo ser no balcão Parselmente e alcoolizado Destruí o meu coração Apanhado ao confeto gelado Pedindo o meu coração Apanhado ao confeto gelado Pedindo o meu coração Apanhado ao confeto gelado Pedindo o meu coração Apanhado ao confeto gelado E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui voando socorro Vem aqui me salvar No seu HB 20, 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoa esse homem triste E te ama Me tia no balcão Me leva pra sua cama No seu HB 20, 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoa esse homem triste E te ama Me tia no balcão Me leva pra sua cama Eu devo ser no balcão Parselmente e alcoolizado Destruí o meu coração Apanhado ao confeto gelado Pedindo o meu coração Apanhado ao confeto gelado E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui voando Socorro Vem aqui me salvar No seu HB 20, 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoa esse homem triste E te ama Me tia no balcão Me leva pra sua cama No seu HB 20, 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoa esse homem triste E te ama Me tia no balcão Me leva pra sua cama Um abraço Me leva pra sua cama No seu HB 20,ουμε fração De ao chefão O seu HB 20, 2015 Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desprecei na dor, sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar e me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção De um combinante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr, pode até fim, mas eu quero viver O que eu vou é seguir, se for com você, já era, já era o amor Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desprecei na dor, sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar e me fechar Aí você veio e deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção De um combinante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr, pode até fim, mas eu quero viver Vou é seguir, se for com você, já era, já era o amor Mais uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e sentir E dormir de gostinho e fazer Olá, 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 Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que estou lindo de você E te olhar aos seus tores, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver, de beijar sua boca e sentir De dormir, de coxinha e fazer Vamos lá, vem logo com você Vamos lá, vem logo com você E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei E eu só acho Tem que respeitar Fiquei até nervoso com essa nota É assim Mais uma Colocino checoados Se você não me disser Se a verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra mim Não tô medo Te encerrar Coração vai se cadizar Que uma hora eu sei que vou te esquecer Se é medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando é saudade vou doir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro meu lugar Se você quer contar Te deixo livre pra mim Não tô medo Te encerrar Coração vai se cadizar De uma hora eu sei que vou te esquecer Se é medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá encerrando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando é saudade vou doir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Sábado aí em casa O baú e os teclados Jody Mix Agilize produções e eventos Amiga Rafaela Parceiro Rodrigo Garotano Tamo junto Mais uma A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de profunda o corpo E um sorriso que me deixa louco Vai me sando e provocar Como é que eu largo dela? E o quê? E a gente desamou É Rafaela e ninguém disse que eu consigo E a gente desamou Como se fosse o último pedido E a gente desamou É Rafaela e ninguém disse que eu consigo E a gente desamou Como se fosse o último pedido Enche de profunda o corpo E um sorriso que me deixa louco Vai me sando e provocar Como é que eu largo dela? Música Que enche de profunda o corpo E um sorriso que me deixa louco Vai me sando e provocar E como é que eu laro dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Tá só começando, hein? Convidar meu parceiro Nailson Souza Pra fazer aquele som comigo, relembrar os melhores do forró das antigas Então vamos embora, pescoço Vamos embora, boa tarde gente, boa tarde Mauricinho Boa tarde, pescocinho Hashtag fica em casa com o Mauricinho dos teclados Quando faz amor Se paga no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso não é amor Ou manda-se mentira Oh, baby Mas quando está só Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer teu jogo vai me deixar louco Sei que você Seu amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver 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 Assim 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 Morder de amor Eu não quero tocar em você, oh baby Mauricinho dos teclados 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 E fazer meu sobo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já faz dizer adeus, já não é mais A grande surpresa viver Assim, assim, assim morde de amor Vai chumar! Mais uma, siga, a galera tá pedindo aí, repare vocês! Tudo começou, começou, começou Da primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu quisesse Só observa em você Não tem culpa Desse amor acontecer Acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar E magoar Cante de casa, vá! O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu quisesse Qualquer coisa que eu quisesse Só pensava em você Só pensava em você Não tem culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar Na solidão E magoar meu coração Desumar! Eu me peço você! Quer ser pra recordar? Fazer o Rodrigo, garoté! Minha potência! Quando a saudade vem Desperta o desejo Bem-vindo de mim É gostoso demais Eu invoco a paz Dá vontade de gritar Vem! Me devolta a paz Eu quero te ver outra vez Pra dizer Ainda te amo Você mesmo tempo foi capaz De mudar o meu amor Tudo que alguém pode fazer feliz Ser feliz e estar ao seu lado Será que um dia você vem Pra mim ainda é boa Quero o teu calor Quero o teu calor Que é gostoso demais Que é gostoso demais Que me deixa tão feliz Vem! Me devolta a paz Me devolta a paz Eu quero te ver outra vez Pra dizer Ainda te amo Você mesmo tempo Você mesmo tempo foi capaz De mudar o meu amor Tudo que alguém pode fazer feliz Ser feliz e estar ao seu lado Será que um dia você vem Pra mim ainda é tudo Maldesinho dos teclados Sapeca mais sua Pra galera E vai ajudar Vem com a gente Isso é pesado Essa Cadê a minha xícara? Só água Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor E ela me deixou e foi embora E disse que não gosta mais de mim E o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Diga, meu amigo, porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo Sou coisa do destino e não tem como fugir Mas acho que vai ser bem cara assim E pode chorar, amigo Estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo E estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desabafá Pode chorar, pode chorar Amigo é pra essas coisas Amiga, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor E ela me deixou e foi embora Meu parceiro E disse que não gosta mais de mim E o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo Sou coisa do destino e não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar, amigo Que estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar, amigo Pode chorar, amigo Que estarei aqui pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desabafar Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Amigo Amigo é pra essas coisas Ou mais Amigo é pra essas coisas Jan Bix Amigo é pra essas coisas Eu sou a Zé, o nome da fé Amigo é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas Deixar como está Deixar como está Se mais uma história infinita Sabe até Temos uma vida Se nós sentimos só Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida se fez pra nós Mas Se agora não dá mais Pra mim Se vira marco antes, talvez com medo de querer, querer, mas não vê, que o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entrega-se a esse planeta de cor. É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrarmos, se a lembrança sempre vem, usei meu som não, as coisas que eu desisto, e hoje por remorso me lembro, que fazia você chorar. Mas se não lembrares mais, pra viver marco antes, talvez com medo de querer, mas não vê, que o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entrega-se a esse planeta de cor. Não se foge, não se foge, não se foge. Não se foge, não se foge, não se foge, não se foge. Não se foge, 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 não se foge. Não se foge, 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 não se foge. Esse passo sobre mim Não tem fundamento Me ensina um tempo E vem recomeçar Como as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Oh, só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Que eu te amo E nunca vou te esquecer Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Eu sinto o papo de você Sempre me dizendo Que existe alguém Vaqueirando a mim Até parece que eu compreço Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Oh, só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Que eu te amo E nunca vou te esquecer Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Faz com o sofá e de casa E vem curtir Vem dançar com a gente Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo Eu te amo E nunca vou te esquecer Você sempre seu Eu juro Você sempre seu Johnny Mix Mólicina dos teclados Tome a água Isso aqui é água mesmo Viu, gente? Vou ser sincero Com você Eu acho que pra mim já Faz um tempo Que não sou teu Até a lua percebeu Que já estreou demais Seu toque não traz Não adianta por haver Uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E o lábio Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Viu, lábio Alô, estarnete Alô, estarnete Vou ser sincero Com você, pra feitinhas Acho que pra mim já Faz um tempo Que não sou teu Até a lua percebeu Que já estrelou demais E o seu toque não traz Não adianta por haver Uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais E você virou saudade E você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E o lábio E o lábio E você virou saudade Aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E o lábio Cachaça madura Alô, meu padrão Bonifácio, tamo junto Fácio, tamo junto E chama a rebota E o lábio Nem tudo o que eu posso É o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo É o que eu sigo E pra quem vê Eu sou o cara Carregaça na noitada E só passa a casa no domingo Na verdade eu sou Nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar Só pra doer em você A foto acompanhando No baile lotado Eu vou postar Só pra você Eu vou descer o nível Meu tático é invalível Eu vou postar Só pra doer em você A foto acompanhando No baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível Meu tático é invalível Júlio Mix Agilize Produções A rodinha da Rotão Vamos junto Tem tudo o que eu posso É o que eu vivo Tem tudo o que eu escrevo É o que eu sigo E pra quem vê Eu sou o nada Carregaça na noitada E na verdade Eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar Só pra doer em você A foto acompanhando No baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível Meu tático é invalível Eu vou postar Só pra doer em você A foto acompanhando No baile lotado Eu vou postar Só pra você Me ceder Eu vou descer O nível Meu tático é invalível Pescocinho da Paraíba Pessoal do Mercadinho do Alex Pessoal do bairro das indústrias Tamo junto Minha amiga Anne Ponto certo Marcones Bora, Belé Belegais Tamo junto Cachaça madruda Pescocinho da Paraíba Desde já Eu quero agradecer também A todos que direto e indiretamente Contribuíram aí com essa live Pessoal dos bares também Que estão com a gente o ano todo Pessoal do Shopping 1 Pessoal do Vila Chopperia Dolis Prime Grilos Bar Saturnos Bar também Tá junto comigo Boteco dos Amigos Então agradecer a todos vocês pessoal Que estão comigo a todo ano E se Deus quiser Tudo vai voltar Em nome de Jesus A gente tá precisando Ganhar o dinheiro da galinha E da pensão dos meninos O início é assim É que tudo tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ler Mas só quem foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Cantou o cadáver Maldinha de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo Tava dando porrada Eu implorei pra lutar Ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Por nenhum Eu implorei pra lutar Não me mandem embora Sou preso na sua vida É só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta Jóel Sinogues Você e o Bardinho Estamos juntos O grande nobre Marcou aí Mais uma Eu pensei que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri Como é difícil Dominar Um coração São lembranças E momentos São marcantes Onde vi Seja apagar Pois assim Quisina e menos Importante Como posso Não lembrar Me saiba, me saiba Vai, Ramon E do beijo Na boca E do cheiro Na pele Nas ruas De amor E era um prazer Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor Montilhos, teclados Sábado em cima Sábado em casa Pega a garganta Quando não é, mano São lembranças Em momentos E momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos Importantes Como posso não lembrar E do beijo E do beijo Na boca E do cheiro Da pele As ruas de amor As ruas de amor E era um prazer Sempre Não quero lembrar Não quero lembrar O seu Rodrigo Menezes É de produções Que tudo acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Os momentos de amor O seu Rodrigo Menezes Pessoal de Sanjuno Vindo fecha Galera do recano da barragem Cajazeiras Galera do recano Pessoal do bairro da Zendústria O seu Rodrigo Menezes Ei, para de ser Parar de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade do pescocinho Saudade do meu beijo E esse seu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Minha amiga Carla Minha amiga Carla E deixa logo esse seu nego E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Então pra que tu se engana Tá ficando feio Não tem cachaça Batruta Mais de consultora Meu parceiro Gilberto Souza Anocebe Trápio Eu sou uma dona Meu parceiro Doutor Rafael Salomão João Emanuel É o teu junto É o seu sim É o sim É o sim É bala Sane Jote Eu Errei quando não acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Ninguém sabe Só pensa que vai ser feliz Nunca vai sofrer Essa coxeta aí Porque quarentena, pai É E Qualquer pessoa apaixonada Fica cego e sonda Incapaz de aceitar Conseguimos como ajudar Resistindo a paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Daquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada ruim de dizer Você soube fazer Me pegou Desenco Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Me deixou Eu vou mudar Pra me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou Te esquecer É impossível Que eu não encontro Outra pessoa Boa e que esteja tua Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Eu vou tirar esse ponto aqui Viva Meu braço Tô falta Marrião Você pode fazer Chega Mais uma E vem Que a minha casa Não é rica Mais sem eu E seu braço Se encaixa com eu E a sua vida Não tem graça Sem a minha E tudo o que eu queria agora Era de seu braço Deita no teu corpo Me prender o braço Fico na saudade Me mando sozinho Esperando E tudo o que eu queria agora Era provar teu beijo Deita no teu corpo Mata meu desejo E vontade Nunca Juro que não estou aguentando E vem Que a minha casa Não é rica Mais sem eu E seu braço Se encaixa com o meu E a sua vida Não tem graça Sem a minha E vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo Não vou deixar você Morando aí Shama E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto